Olá, eu sou Fernanda Quatroc, sou o chefe de cozinha aqui do canal Fê Gourmet e hoje estou aqui no meu ateliê para ensinar você a preparar diversos lanches rápidos e práticos. Vem comigo aprender! Você vai precisar de duas pizzinhas para frigideira, 100 gramas de atum sólido, uma cenoura, 50 gramas de maionese e quatro folhas de escarola. Enrole e fatie a escarola. Rale a cenoura bem fininha. Misture o atum, a cenoura e a maionese. Espalhe o patê na pizzinha e em seguida coloque a escarola. Depois você vai fechar no formato de um cone. Música 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 Música